Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, primeiramente, pedir, reforçar o pedido, o vereador Heitor já fez para o senhor, e eu acho que a conversa já deve estar adiantada, a respeito de nós abrirmos a Casa do Povo para o povo. Ainda bem que a gente começou a filmar as sessões lá em 2015, que, se não, nem isso a gente teria. Então, está na hora. O Cruzeiro do Sul retomou hoje a abertura das sessões legislativas ao público. Senhor presidente, estou encaminhando aqui alguns projetos de lei referente a algumas situações que aconteceram recentemente aqui no município de Lajeado, e que tinham bastante lógica. Uma pena que o vereador Mozart não está por aqui agora. Está lá, vereador Mozart. O vereador Mozart é conhecedor do projeto de lei que eu estou apresentando. Esse é o projeto de lei número 62. Peço ao vereador Mozart, se quiser assinar junto, é muito bem-vindo. Aliás, já assinou o projeto idêntico na legislatura passada. É um projeto que foi assinado pelo vereador Fabiano Bergman, Mozart Pereira Lopes, Waldir Guich, e encabeçado pela vereadora, então vereadora Mariela Portes. Ipsis literis, tal qual. Estou apresentando o projeto de lei para que os veículos, caminhões, máquinas para a prestação de serviços terceirizados da prefeitura, passem a contar com um dispositivo antigo, longínquo, já conhecido, bastante conhecido, de toda a população, que são os GPS. Então, gostaria de dizer que não existe nenhum mérito em o vereador Hansi apresentar esse projeto, porque esse projeto já passou por essa casa. Espero que, dessa feita, esse projeto passe. Então, é importante, e eu vou dizer por que é importante esse projeto, existem contratos que a prefeitura faz, que ela paga os veículos que fazem os transportes por hora, pasmem, não é por carga, não é por peso, é por hora. E o único jeito que teria de fiscalizar se os veículos existem, se eles estão lá, se eles têm placa, se eles têm qualquer outro tipo de coisa, é esse projeto, que se o vereador Amariela, o vereador Mozart, o vereador Waldir Guiche, o vereador Medonho tivessem tido êxito na oportunidade, já não seria mais um problema para o município de Lajado. Então, estou apresentando, e espero que os senhores e as senhoras tenham bastante tempo para apreciar o projeto de lei nº 62, que, com certeza absoluta, o vereador Alex, vai poupar muito dinheiro dos cofres do município. Muito. Eu tenho para falar aqui um assunto bastante ruim, a respeito da falta de professores. Eu tive que me ausentar agora há pouco, teve uma entrevista na rádio a respeito também desse assunto, a falta de professores, e não só professores, de todo tipo de profissional dentro da educação do município de Lajado. A educação, vereador Alex, é essencial no município de Lajado, mas a gente esqueceu de aprovar que essencial também seria a presença dos funcionários. E aí faltam funcionários dentro de toda a educação do município de Lajado. Então, não tem como a gente transformar em essencial a educação sem ter funcionários para atender as crianças. A gente não vê nenhuma escola do município de Lajado mandando as crianças não virem até as salas de aula, porque não tem gente para atender. Agora, contrapartida, a gente vê diretor de escola atendendo a sala de aula. Agora, a gente vê monitor que deveria estar fazendo o trabalho de um, está fazendo o trabalho de dois. A gente vê cobrança em cima de todo tipo de profissional dentro da educação redobrada. Então, quem está lá trabalhando está sobrecarregado. A prefeitura tem todo, todo, todo o direito, conforme o decreto-lei número 173, de contratar professores. Ele afasta, ele é bem claro, ele afasta a questão de não poder contratar pessoas quando ele fala são afastadas as condições e vedações previstas nos determinados artigos desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício, ou criação de cargos para aumento de despesas sejam destinados ao combate à calamidade pública. Se não for feito isso agora, ontem, se não for feito logo, nós vamos ter muita gente se afastando do serviço da educação por algum problema psicológico, por não conseguir dar a volta, por não conseguir passar por cima disso. As professoras, as diretoras, todo o corpo funcional das escolas está trabalhando a mais de 100% da sua capacidade. Isso não é bom. Eu não sei se chega ao entendimento do público que quando você tem uma escola pública, uma escola qualquer, e você larga a sua criança dentro dessa escola, você tem uma expectativa, que vai estar tudo certo, que vai estar tudo nas melhores condições possíveis. As pessoas que estão lá dentro estão trabalhando para que isso aconteça dessa maneira. Agora, comece a tirar as condições dessas pessoas prestarem o serviço com qualidade lá dentro. Como é que você acha que as crianças vão começar a ser atendidas? Como é que você acha que vai começar o atendimento a todo o público? Então, a prefeitura repousa, sob a mão do prefeito, a possibilidade de resolver esse problema. Não vai vir o governador e vai resolver, não vai vir o presidente da República, não vai vir o vereador Mozar e vai resolver. Esse problema só tem uma pessoa que consegue resolver. Se não for resolvido, os problemas vão se avolumar. Uma bola de neve, vai descendo, vai rolando, vai aumentando. Então, pedimos uma atenção muito, mas muito especial, na questão da educação, para que os prejuízos causados pela pandemia não se avolumem em outros prejuízos posteriores. Não vai faltar muito para a gente começar a verificar. Os debates aqui da Câmara serem a respeito da quantidade de pessoas que estão pedindo o afastamento do serviço, estão pedindo para ficar fora, com o atestado, para não ir no serviço, não ir nas aulas. O vereador Mozar apresenta um número de 600 pessoas. Eu não sei se na educação, isso aí não é a maioria. Então, senhor prefeito, senhor líder de governo, as pessoas que estão envolvidas, as pessoas aqui que já visitaram escolas, que conhecem escolas, que vão atrás do sistema de educação do município de Lajado, que corram atrás dessas informações, que briguem por essa causa tão necessária, tão importante. Eu tenho um monte de pedido aqui que a gente está encaminhando, alguns deles, inclusive, vexatórios, passar pela Câmara, não deveria passar por aqui, mas esse, em especial, é porque tem gente que cuida de gente que precisa ser cuidada também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.